Sindicato Rural de Guaraí realiza Leilão do Produtor, Leilão do Produtor, terça-feira, dia vinte e três de fevereiro, às vinte horas, no Parque de Exposições Agropecuárias de Guaraí, animais para cria, recria e engorda, reserva de currais pelos telefones, três quatro meia quatro quarenta e oito vinte e cinco, nove nove oito nove cinquenta e três cinquenta e três, ou oito quatro onze meia dois setenta e sete. Realização Sindicato Rural de Guaraí, Presidente Raimundo Pessoa, parceiros, ADV Distribuidora de Bebidas Brasil Quirim e Skin do jeito que o povo gosta, Madeireira Fernandes, Agrovet, Casa do Criador, Produtos Agropecuários, Rádio Ativa FM, PHD Piscinas, Gráfica e Editora Impacto, Agronorte, Produtos Veterinários em geral e Escorpião Propaganda e Mensagem ao Vivo.